Eu já tava fazendo uma maratona de testes com esses dois, mas eu não aproveitei, então eu vou corrigir isso. Eu vou finalmente fazer essa batalha desses dois que vocês tanto pediram aqui no canal. Hora do pai e a filha terem um vídeo próprio caindo na porrada um contra o outro. Beleza, o que que nós temos aqui? Opa! Já começando com dois pontos aí do raizinho. Embora eu tô já falando de pontuação e tal, o meu intuito aqui não é ficar falando o placar. É apenas lutar com os b's e ver o que acontece. Caramba! O raizinho veio pra ignorância, hein? A abordagem mais bruta dele tá permitindo que ele atravesse os ataques do Levi Knight. E muito bem, por sinal. Cara, eu tô impressionado. O Levi Knight não é fraco. Cara! Mano, o Levi Knight só não consegue. Mano, é impressionante, tá? Opa! Ah, e agora nãoreu mais resistência. Não deu, né, velho? Pelo menos uma. Cara, foi impressionante. Tanto que eu tô até lançando o raizinho primeiro. Opa! Agora o... O Levy Night ficou puto. Ok, vamo lá. É impressionante. Cara... O Raizinho... Mano... Mano... Tá... Tá... A última pra fechar. Ah, eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito nisso! Eu fiquei até calado pra prestar atenção! O Levy Night foi acelerando e fazendo vários Xtreme Dashs. Ficando um pouquinho mais rápido a cada um. E quando ele me acerta, o Raizinho não só tanca, como mete um Xtreme Finish. Cara, eu não acredito! Cara, eu tô incrédulo! O Levy Night, ele não é fraco. Ele até é equilibrado e tal. Mas o Raizinho... Simplesmente capotou ele na porrada! Eu tô incrédulo! Porque, meu Deus, cara! Ele tem toda a questão de ter uma aceleração, um alinhamento aqui, todo bem projetado. Mas, realmente, cara! O Raizinho foi bruto! Ele foi seco! Ele foi seco no Levy Night e meteu tanta porrada! Ganhou ainda, véi! Cara, eu nunca vi o Levy Night levar tanta porrada! E levar tanta surra! Por que o Levy Night já testei contra os outros bens, contra a Shark Head, contra a Light Lens, contra a Transford, contra a Isagero e nos combos também. Tanto nos padrão, quanto os de combinação que vem no set. E ele dava uns resultados equilibrados! Mas contra o Raizinho, ele foi solado! Bom, parece que esse caçador aqui ainda precisa de um pouco mais de experiência se quiser derrotar esse outro velho de guerra aqui. Porque, meus amigos, o Raizinho varreu o chão da arena com ele nesse vídeo. Bom, eu espero que tenham gostado. Porque eu gostei de fazer essa batalha. E... Cara, eu ainda estou em choque. Hoje, o dia foi da caça!